Olá, eu sou o Wilson Júnior e essa é a minha não crítica do filme Marighella, que é de 2019, mas só chegou até a gente agora em 2021, dirigido por Wagner Moura, protagonizado por seu Jorge, que conta a história do revolucionário Carlos Marighella durante a ditadura militar, que lutou contra a ditadura militar, resistiu à ditadura militar. E eu não vou falar muito, eu vou falar do filme, eu vou falar de muitas coisas, na verdade, nesse vídeo. Eu quero só falar. Eu acabei de sair do filme, a sessão acabou meia hora atrás, então eu ainda estou fortemente abalado, acho que é essa a palavra, acho que não tem como não se abalar, é uma história poderosíssima, é uma história muito forte. E é esse o meu sentimento no presente momento. Eu vinha pensando sobre o que falar sobre esse filme, e eu estava refletindo sobre a figura do Marighella, e sobre a questão da luta contra a ditadura militar, e um pensamento que me ocorreu foi que nós somos um país de covardes. Essa é a verdade, assim, nós somos um país de covardes. E eu digo isso porque nada, nada incomoda mais o covarde do que a coragem. Porque o covarde se lembra que é covarde, e ele não gosta de ser covarde, e normalmente o covarde costuma querer ser corajoso, ou parecer corajoso. Só que diante da coragem de verdade, ele é lembrado que ele é covarde. E nós somos um país de covardes. A nossa história mostra que nós somos um país de covardes. E assim, eu já ouvi algumas falas sobre isso, a questão de que nós não lutamos guerras, ou mal lutamos guerras, e por isso nós somos um país de covardes, mas não é especificamente sobre a questão de lutar guerra. Porque eu não sei se há honra, ou mérito, ou vitória em lutar guerras. Mas há mérito, honra em se insurgir, em se rebelar. E a partir disso, forjar a liberdade sua e de outras pessoas. E no nosso país isso não aconteceu, ou quando aconteceu, sempre foi de uma maneira torta. A nossa independência foi independência feita pelo príncipe da metrópole, pagando o verdadeiro dono do país. E a nossa proclamação da república foi feita puramente por interesses de uma elite econômica e de militares. Nunca o povo estava diretamente envolvido. A gente teve duas ditaduras durante o século XX, e ambas essas ditaduras encerraram quando quiseram. Foi a ditadura de Getúlio, que termina em 1945, sem consequências para ninguém envolvido. Apesar de que há relatos, há histórias de pessoas perseguidas, torturadas, mortas, censura. Todos os crimes que o Estado pode cometer contra, digamos assim, seus cidadãos, foram feitos nessas duas ditaduras. A do Getúlio e a militar foi uma ditadura, foi um golpe em 64. E essa ditadura militar também acabou quando quis acabar, quando foi conveniente, quando não era mais interessante nem para os militares e nem para a elite econômica que o apoiava. Vale destacar que a nossa ditadura militar foi uma ditadura civil-militar. Ela foi fortemente apoiada pelos meios de comunicação, ela foi apoiada por empresários, ela foi apoiada por um conjunto de gente de pessoas. E quando acabou, acabou. E o resultado disso é memória. Nós somos um país sem memória. E nós somos um país que esquece, faz questão de esquecer, das figuras que tiveram coragem. Não à toa, existe... Enquanto a gente vê certas figuras ou certos ícones em outros países, há sempre um ar de contemplação, de respeito em relação a certas figuras históricas. Mesmo que haja alguma dubiedade em relação à identidade dessas pessoas. Porém, as nossas figuras de coragem sempre se puxam mais esse viés de ruim, né? Ou tentam se destruir essa imagem, né? Por exemplo, a consequência principal que a gente tem no nosso presente, dessa falta de memória e dessa nossa covardia, é a ditadura ter acabado como ter acabado e não ter tido consequência para os responsáveis. E isso cria permanentemente coisa que alimenta, né? Retroalimenta e justifica até falas como, né? Do escroto do nosso presidente da república que diz que... Que trata como revolução, que diz que a ditadura não aconteceu, que fala e desdenha de todas essas figuras de coragem, de verdade, né? Como Marighella, que lutaram por um Brasil melhor, por uma mudança real no nosso país. Então, essa é a verdade, assim. Nós somos um país de covardes. Não à toa, né? A gente odeia todas as figuras de coragem, né? Por exemplo, viver sendo uma minoria no nosso país é um ato de coragem. Você ser uma pessoa LGBT no Brasil, só em estar vivo, é um ato de coragem. Você ser negro no Brasil é um ato de coragem. Você ser mulher no Brasil é um ato de coragem. Você ser pobre no Brasil é o ato da mais alta braveza. E é por isso que a gente odeia essas pessoas, né? A gente não, né? Porque eu não me incluo dentro do grupo que odeia essas pessoas. Mas é por isso que se odeia essas pessoas. É por isso que o governo odeia essas pessoas. É por isso que o Bolsonaro, que é de todos o maior covarde, odeia essas pessoas. E é por isso que um filme desse é tão importante, assim. E é por isso que eu disse que era uma não crítica. Porque acho que pra fazer uma crítica você precisa ter objetividade. Uma objetividade mínima. Isso não significa gostar ou não gostar muito ou gostar pouco de uma coisa. Mas eu não tenho a menor capacidade objetiva de avaliar propriamente esse filme. Porque ele me toca e ele conversa comigo nas minhas mais profundas convicções, assim. Ele é um lembrete muito forte de muitas coisas, assim. Tanto positivas quanto negativas. Então é muito difícil pra mim dizer objetivamente se o filme é bom ou não é bom. Em termos técnicos. Porque pra mim é o melhor filme do ano, assim. Nada que eu experimentei em termos de narrativa, seja na literatura, seja no cinema, se compara com a experiência que eu tive assistindo Marighella. Essa memória e é o poder dessa memória. Dessa memória de coragem, de luta, de resistência. E o filme vai tratar sobre isso. O filme vai tratar especificamente ali sobre o último ano do Marighella, né? Em 68. Apesar de que tem os momentos em 64, a gente vê objetivamente a narrativa se passando ali em 68. Durante as ações dele com o movimento revolucionário dele. O grupo de estudantes que ele liderava que decidiu seguir pra luta armada. Vale destacar que muito, na realidade, boa parte da esquerda brasileira não aderiu à luta armada. A gente teve alguns focos de insurgência de luta armada nesse país durante a ditadura militar. E o mais famoso deles foi o do Marighella. Não à toa ele virou essa figura pública que tinha a imagem execrada pela censura. Na realidade, pela ditadura que se usava dos jornais e do controle dos jornais pra distribuir mentiras sobre a figura do Marighella e dos seus companheiros revolucionários. E eu acho que o filme faz um retrato muito competente disso. É um retrato, de certa forma, nacionalista, né? Muito nacionalista. É um retrato apaixonado. Eu sinto que é um filme feito pra pessoas como eu. E isso não tem nenhum problema. O construtor de narrativa, e eu falo isso como escritor, a gente pode ter um viés e a gente pode se usar desse viés pra construir as nossas histórias, sabe? Eu costumo, muitas vezes, e acho que vocês já viram eu falar sobre isso aqui, se vocês acompanham esse canal, se não acompanham eu vou falar. Eu, quando tô orientando meus alunos de escrita, eu sempre falo pra tomar cuidado pra narrativa não soar panfletária. Porque a maneira mais eficiente de você entregar uma mensagem é através da sutileza, da delicadeza. E, às vezes, quando você é panfletário, fica a ideia muito clara ali, e isso, de certa forma, estraga um pouco a narrativa. Eu diria que esse filme do Marighella é um filme panfletário. Mas, na conjuntura atual do nosso país, ele é um filme necessário. Nesse momento, a gente vive uma disputa fortíssima de narrativas. A gente tem produções com muito dinheiro feitas, fazendo documentários como aquele Brasil Paralelo, que tá, basicamente, tentando reescrever a história do nosso país. Escrever com mentiras a história do nosso país. Reescrever a história do nosso país a partir de um ideário social que, na verdade, é o responsável pelo nosso país estar na situação que ele tá hoje. E é muito triste que isso esteja acontecendo. Então, quando a gente tá numa situação dessa de disputa pela história, disputa pela narrativa, uma palavra muito recorrente aí na boca dos políticos, mas um filme como esse se torna importante, essencial, necessário. Eu acho que o Wagner Moura, ele é muito competente como diretor, especialmente levando em consideração que a primeira experiência dele é como diretor. O filme, e aí eu tentando falar um pouco sobre o filme, porque aqui eu fiquei só viajando sobre ideias, ele tá belíssimamente feito. Pra além desse caráter panfletário, os atores estão numa entrega profunda, e, no fim das contas, essas atuações que são quase reverentes aos personagens que estão sendo retratados ali, tão respeitosas, tão entregues, traz tanta verdade pro texto, pro que tá sendo dito, pro que tá sendo mostrado, que a gente acaba mergulhando não numa ficção, mas numa realidade. E que é a realidade, é um filme que tá sendo baseado em fatos. Então, esse realismo, ele se torna necessário, e eu acredito que o Wagner Moura conseguiu, como diretor, extrair de cada um dos atores essa verdade, e faz a gente, de fato, mergulhar. Tem outras coisas técnicas muito boas no filme, como a fotografia, que tem um tom dessaturado, que cria esse ar antigo nele, o que, mais uma vez, reforça esse sentimento de que a gente não tá assistindo um filme, a gente tá vendo quase um documentário sobre esses acontecimentos. E tudo isso é fundamental pra quem tá tentando resgatar uma verdade, resgatar uma história, resgatar um personagem que tem o nome dele achincalhado constantemente por pessoas que tentam ressignificar a história. E a história tá escrita, né? As ações foram feitas, as coisas foram feitas. A gente viveu uma ditadura, a gente viveu um golpe militar, não teve milagre econômico, não teve época sem violência no Brasil. Na realidade, os grandes grupos de crime organizado começam a surgir nesse momento da ditadura militar. Havia muita corrupção. Na verdade, os principais escândalos e esquemas de corrupção desse país se consolidam durante a ditadura militar. E isso é até bobo de discutir, porque aí o bolsonarista, você, escória da humanidade, se estiver vendo meu vídeo agora, e ainda é bolsonarista, porque pra mim é isso, você que, nesse momento, depois de 600 mil mortos de uma pandemia, é um bolsonarista, você pra mim é escória da humanidade. Você vai comentar que essa minha fala é porque eu sou doutrinado pelo MEC, ou que a história é dominada por professores comunistas. Mas se você duvida que seja minimamente alfabetizado, se você quiser ler, tem artigos dos Estados Unidos e da Europa, vocês adoram pagar pau pros Estados Unidos, vai ler artigo de norte-americano, falando sobre o período de ditadores militares, como o governo deles patrocinou, baseado nos interesses do governo deles, golpes em toda a América Latina. Que, por sinal, tem países de pessoas corajosas, muito diferente de nós, que somos covardes, diferentes do Marighella, nós somos diferentes do Marighella, que foi corajoso e nós somos covardes, mas vários países da América Latina expulsaram suas ditaduras na marra. Derrotaram seus ditadores. E a memória disso é fortíssima. A Argentina, o Chile, isso é muito forte lá. É inaceitável que se façam coisas como a gente faz aqui, que é relativizar a ditadura. Pra além disso, eleger um presidente que relativiza a ditadura. E não tem como não falar de Bolsonaro, e não tem como não falar de fascismo no presente, né? E quando a gente tá conversando sobre um filme que tá falando sobre a luta contra o fascismo. A gente precisa lutar, né? Eu tava vendo entrevistas do Wagner Moura e perguntaram pra ele se ele tinha medo, né? De fazer essas manifestações tão fortes contra as coisas. Obviamente, todo mundo tem medo, né? E a coragem vem justamente do medo, né? Mas que era a forma dele de se insurgir contra isso, né? A forma dele de se rebelar é fazendo a arte dele. Ele é um artista e é isso que ele pode fazer. E é isso que ele fez e faz. E acho que é isso que a gente... Como sociedade, a gente tem que tentar fazer a nossa parte, né? E a nossa parte, na verdade, é muito simples. É não ser um ser humano escroto. É não ser um ser humano covarde. É não ser um ser humano que tenta apagar os outros. Em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, eu chorei com um dos meus melhores amigos ali na avenida da universidade, com medo do que poderia acontecer. E hoje eu fico pensando em como eu era inocente e minha capacidade de imaginar o pior nem chegava perto, sabe? Do que se tornou. Porque eu não esperava uma pandemia. Acho que ninguém esperava uma pandemia. Mas, curiosamente, é previsível, né? E é previsível porque quando o poder, quando a instituição e as figuras, elas existem pela desumanização dos outros, elas são covardes, né? E elas, obviamente, como covardes, têm medo, têm inveja de figuras de coragem. Então, repudiam essas figuras de coragem. E essas figuras de coragem que eu digo são, como eu falei, as minorias, o povo grosso brasileiro, né? Que é, em sua maioria, pobre. E eles odeiam essas pessoas, né? E existe um caráter que a gente não percebe quando a gente compra certos discursos, que é aquela frase, né? Tem aquela coisa de que vieram pelos ciganos, mas eu não sou cigano, não me importei. Vocês conhecem essa parábolazinha, né? Até que vem por mim? Essa é a coisa mais básica, sabe? O que é que você esperava, né? O que é que a gente esperava de um governo que desumaniza o outro, né? Que tenta sempre diminuir e roubar as identidades, né? Pra ele aumentar o escopo daquilo que ele considera não humano, não digno, é muito fácil, né? E a gente viu isso durante a ditadura militar. E a gente viu isso agora durante a gestão do governo Bolsonaro, da pandemia, né? Onde as pessoas foram feitas de cobaias, as pessoas foram deixadas morrer, as pessoas foram deixadas pra sufocar quando o governo tinha simplesmente um outro projeto, um outro interesse. Por isso que esse filme é tão importante. Por isso que é difícil falar, medir, calcular o que é que um filme como esse representa, porque ano que vem, 2022, é um ano de eleição, sabe? E a gente, de fato, tem que tentar ser um pouquinho mais como o Marighella, né? Um pouquinho mais corajoso. E ser corajoso é muito difícil, especialmente escolher uma figura como o Marighella pra falar sobre coragem é muito difícil, porque ele morreu, né? Ele morreu, os companheiros deles morreram, morreram, a maior parte das pessoas que se insurgiram contra a ditadura militar morreram. Não só morreram em carne, como tiveram a sua memória profanada, assim, é uma morte dupla, né? Morre-se na vidas e morre-se na história, né? Pelo mero fato de quando se fala em Marighella no nosso país, ele não ser automaticamente exaltado como um dos grandes heróis nacionais. Enquanto, por exemplo, a direita chora por conta que queimaram uma estátua do Borba Gato que era um escravocrata, sabe? Tipo, a gente chora quando o sudestino morre de chorar quando a gente quer falar mal de Bandeirante, que basicamente eram assassinos e estupradores. Mas quando a gente fala de uma figura que se insurgiu, que basicamente sacrificou a vida dele, como um símbolo de esperança, né? Tem um texto no filme muito forte sobre isso, né? E o meu sentimento, né? Quando eu falo que nós somos um país de covardes, era poder dizer isso para o Marighella. O Marighella, em alguns momentos no filme, questionam ele, né? Se o povo vai se juntar à revolução, né? Se o povo vai se juntar à rebelião, como se juntaram em Cuba, como se juntaram no Vietnã, e ele acredita que o povo brasileiro vai sim se juntar. Eu diria para ele que não, Marighella, o povo brasileiro não vai se juntar. Porque o povo brasileiro diferente de você é um povo covarde. É um povo que tem a sua história baseada em covardia, seu passado baseado em covardia, seu presente baseado em covardia. E aí, é aquela coisa, né? O passado é covarde, o presente é covarde, o que se esperar do futuro? Não se espera muito, né? Eu tento não esperar muito. Ao mesmo tempo que um filme como esse, quando ele sai, quando ele acontece, e quando uma voz como essa que o Wagner Moura explora, né? E coloca no mundo, e coloca nos cinemas, pode ecoar, a gente pode, pelo menos, ter esperança. Acho que é isso que esse filme, ele é essa dicotomia de sentimentos, né? Ao mesmo tempo, é triste e angustiante. A gente vê pelo que o Marighella lutou, e vê que em 2018 a gente elegeu um presidente que justamente falava que o que ele lutou contra não existe, né? Nunca houve uma ditadura e que ele era um bandido, um terrorista. E a gente elegeu essa pessoa, presidente do país. Essa pessoa covarde, que odeia tudo, 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 tudo que a coragem representa nesse país. Eu espero que muitas pessoas possam assistir, né? E por mais assustador que possa parecer, porque, como eu disse, é muito difícil pedir coragem quando as figuras verdadeiramente corajosas das nossas histórias todas tiveram um final trágico, né? Ser covarde é mais fácil, né? Como diria o Raul Seixas, né? Eu não sou besta pra tirar a onda de herói. Mas, às vezes, não é nem questão de ser um herói, né? Às vezes... Olha... Olha que diferente, é as coisas, né? Por exemplo, o nosso ato de coragem, diferente do Marighella, que colocou a vida dele em risco até que ela encerrou, que ela acabou, é votar. É respeitar a dignidade de outras pessoas. Olha só. E votar em pessoas que respeitam a dignidade de outras pessoas. é isso. Tipo, você que provavelmente é um bolsominion e provavelmente não conseguiu ver esse vídeo até o final e se tá vendo esse vídeo até o final muito me surpreende, seja um pouquinho mais corajoso, sabe? Você é covarde. Você odeia o diferente porque você é covarde. O triste da sua covardia é que todos nós estamos pagando preço por ela. A gente pagou esse preço que começou agora, em 2016, quando a gente coincidentemente impitimou uma presidenta que era corajosa. Assim como o Marighella lutou contra a ditadura militar porque nós somos um país de covardes. E a gente elegeu um covarde e eu espero de verdade que a gente exerça esse mínimo de coragem que a gente precisa exercer muito em breve pra que isso não se repita, pra que a gente não dê um passo em direção mais forte a esse novo fascismo que tá tomando conta do mundo. Eu, eventualmente, vou fazer um vídeo de verdade sobre esse filme. Eu preciso de um tempo pra absorver ele. Pra, de fato, poder refletir sobre ele como cinema, como uma peça cinematográfica e narrativa e aí poder avaliá-lo propriamente. E eu também vou fazer um vídeo falando dele historicamente. Eu vou trazer algumas informações. Pra quem não sabe, eu sou historiador e eu gosto de fazer vídeos onde eu faço paralelos entre as narrativas e a história. E eu vou trazer aí alguns fatos interessantes sobre esse filme. Em breve, esse comentário deve sair também assim que, como eu disse, ele assentar um pouco mais. Uma experiência magnífica. Eu, como eu disse, vou avaliá-lo melhor como cinema, mas como arte, a gente sempre pensa, né, sobre quais são os papéis da arte, qual é a função da arte. E a arte não tem especificamente que ser nada. Mas quando ela é alguma coisa, como ela é, por exemplo, revolucionária, quando ela é rebelde, quando ela é insurgente, quando ela é antifascista, é tão maravilhoso, sabe? É bom receber essas doses de esperança num mundo tão desgraçado como esse que a gente está vivendo agora, sabe? Eu só tenho a agradecer ao Wagner Moura. Obrigado, Wagner Moura, por esse filme. Obrigado a todo o elenco. E obrigado por me trazer um pouquinho de orgulho por um símbolo nacional que é o hino nacional, que é cantado na cena pós-créditos, vamos dizer assim, do filme. E nossos símbolos foram completamente apropriados por essa escória fascista. E é tão doloroso, né? A gente vê, a gente vê uma bandeira do Brasil e a gente pensa assim, escroto. Ou escuta o hino e a gente tem raiva, né? E nesse filme ele traz de volta símbolos que são nossos, né? Não são deles, não deveriam ser deles. E o Wagner traz uma cena que faz a gente de novo pensar nisso como uma coisa positiva, como uma canção de esperança, sabe? Uma canção idealista sobre um Brasil que pode ser. É isso. Desculpem essa... Eu não sei nem o que é isso. mas foi o que o filme me despertou, tava no meu peito e eu queria botar pra fora. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal por vídeos diferentes desse... Ou não, sei lá. Ou não se inscreve. Até a próxima. Tchau. Tchau.